A gente novamente volta a falar da festa do folclore, mas na questão de segurança, né? Porque está tendo um sistema de monitoramento lá muito bacana. Quem conta pra gente é o Albert Silva. A 33ª festa do folclore entre as lagoas conta com o circuito de monitoramento integrado. A operação vai garantir tranquilidade durante a maior festa tradicional do estado. A ação permite o acionamento rápido das equipes policiais e da segurança privada, que também realiza serviços essenciais em situação de crime ou de suporte a emergências. Paulo é proprietário da empresa de segurança eletrônica contratada pra festa e pontua o trabalho integrado. O sistema aqui vai ter uma sala de monitoramento aqui durante o evento, tá? Vai ficar ali na sala da defesa civil, onde todas as imagens vão estar indo pra lá e sendo processada através do nosso software, né? Com inteligência artificial. Também, ao mesmo tempo, o COPOM vai ter essas imagens lá no centro de monitoramento deles. E na delegacia de polícia civil também, eles vão estar acompanhando essas imagens. Vão estar três órgãos aí praticamente monitorando todo esse evento durante o que ocorrer aqui nele. São 18 câmeras instaladas dentro e fora do evento que ocorre na área central de Tras Lagoas. Algumas com reconhecimento facial para fiscalizar, identificar, monitorar algumas pessoas suspeitas. Tanto do lado de dentro como na área externa, com o intuito de inibir qualquer ato de violência, vandalismo, roubo e agressões. Esta câmera, ela é uma das que vai fazer a diferença na festa do folclore. Ela tem um alcance de até dois quilômetros e ela gira em 360 graus. Detalhes importantes para a segurança do evento. Esta câmera, ela vai estar interligada no sistema, né? Junto com as outras câmeras. Onde detectar briga, aglomeração ou até mesmo algum ato de violência, ela já vai mirar direto na ação, onde está ocorrendo esse fato. Para quê? Para nós termos agilidade. O diretor municipal de cultura destaca que além da segurança integrada, será possível a contagem de público por noite. É uma parceria que fizeram com a Secretaria de Turismo, juntamente com o Moraes, a Lidiane, vai ser um sistema que vai inibir um pouco certos tipos de intrigas, certos tipos de briga, certos tipos de sinistros que pode estar ocasionando aqui na festa do folclore. É importante que esse monitoramento vai estar sendo acompanhado pela polícia militar, pelo COPOM, e também em tempo real fazendo o reconhecimento facial dessas pessoas e fazendo a contagem de público. É interessante isso aí, eles quiseram colocar essa inovação aqui na festa. Nós aceitamos aí, de muito bom grado, né? Agradecer a Multisserve por essa parceria. E toda a população pode contar com a segurança total do evento, né? Além dos seguranças privadas que vamos ter aqui na festa, nós vamos ter também brigadistas de incêndio, bombeiros civis, equipe da saúde, para estar fixada aqui no evento, para estar proporcionando a segurança total na 33ª festa do folclore. Os organizadores do evento estimam que a festa do folclore deverá atrair mais de 15 mil pessoas nos quatro dias de evento.